Qual seria o tratamento precoce? Entenda tratamento precoce. Não existe, senhor. Ouça. Entenda tratamento precoce. Avaliação, porque nesse momento está havendo muita confusão entre tratamento profilático, o que alguém defende, e tratamento na fase inicial da doença. Eu entendo tratamento precoce como tratamento na fase inicial da doença. Você está falando do corticoide, que só poderia ser uma intervenção já numa fase um pouco mais adiantada. Agora, a depender do quadro, esse paciente nessa fase adiantada já vai estar com falta de ar. Qual o protocolo indicado para esse paciente, já na fase inicial, para não ter uma complicação? Nós não temos nenhuma ferramenta farmacológica que possa ser utilizada de forma inicial, como o senhor coloca, que impeça a progressão da doença. O que a gente faz com os pacientes? A gente identifica com precocidade, a gente trata ou melhora o tratamento das eventuais doenças que ele tenha em concomitância de comorbidade, porque a gente sabe que as comorbidades fragilizam o organismo do paciente. Então, quanto mais inteiro esse paciente estiver, melhor o sistema imunológico dele vai responder. O mundo inteiro pesquisa, nesse momento, inúmeros fármacos para lidar com essa questão que o senhor está colocando. Veja bem, o primeiro passo que a gente faz sempre é testar o que já existe. Essa foi uma das razões pelas quais, por exemplo, a hidroxicloroquina foi testada, porque ela já está aí, ela é barata, ela tem um uso bastante largo. Então, vamos testar para ver se funciona. Ah, não funcionou? Vamos passar para outra. Ah, não funcionou? Passa para outra. E é nesse ponto que a gente está testando múltiplas coisas para entender o que funciona. Mas nesse momento, eu não tenho uma intervenção farmacológica que funcione para fazer isso.